Meus irmãos e minhas irmãs, a paz de Jesus e o amor de Maria. Hoje é dia 10 de setembro, 23º domingo do Tempo Comum. A liturgia desse domingo nos convida a refletirmos sobre o cumprimento da lei do amor. Na primeira leitura, na profecia de Ezequiel, o autor nos fala do nosso dever de alertar o próximo sobre sua conduta errada. Na segunda leitura, na Carta de São Paulo aos Romanos, o autor exorta também a necessidade do cumprimento da lei do amor, que resume todos os mandamentos relacionados ao nosso próximo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. No Evangelho de São Mateus, o evangelista destaca a correção fraterna como um instrumento de conciliação social e pleno cumprimento desta lei do amor. Nesse contexto, o evangelista destaca também a necessidade de convivência em sociedade, ou seja, em comunidades cristãs, e a autoridade da igreja para tratar de assuntos sociais mais críticos. Se Jesus é o bom pastor que vai buscar a ovelha perdida, é através da comunidade cristã que ele age. E a correção fraterna é um bom exemplo desta ação. É dever de cada um zelar pelo seu próximo de maneira digna e cristã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E salve Maria! Até mais, pessoal!